Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? Num momento diferente, porque estamos todos nós quietinhos em casa, que é o melhor a se fazer agora, mas estamos juntos em pensamento, em vibração, e isso é muito confortador, e é isso mesmo que nós queremos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, logicamente, que sempre é a nossa base, mas vamos conversar sobre o momento que nós estamos vivendo. E para começarmos esse bate-papo hoje, bem formal, né? Aqui de casa, nós vamos começar lembrando de Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, né? Que conta-nos a história que certa vez os discípulos estavam muito aterrorizados, realmente, atemorizados por uma forte tempestade em alto mar, e Jesus disse a eles, coragem, sou eu, não tenham medo. E é isso que nós queremos repetir agora. Tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos sabedoria, não tenhamos medo. Vamos entender que Meimei nos esclarece muito bem em relação a essa colocação de Jesus, quando nos diz que a coragem nasce, logicamente, da compreensão. Conforme nós compreendemos, conforme nós entendemos, logicamente, nós temos uma fé raciocinada, nós temos a coragem ideal, nós temos o equilíbrio. Então, é isso que Jesus nos convida a fazermos nesse momento. Tenhamos fé, assim como Ele esteve e está, né? Sempre ao lado dos seus discípulos e ao nosso lado, Ele está para nos socorrer, para nos amparar. Ele é a benção, sempre presente em nossa trajetória. Nós sabemos que Jesus é o protetor do nosso planeta, é o amigo de todos nós e está presente conosco o tempo todo. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa coragem, sobre a fé tão necessárias para todos nós, em todos os momentos, mas principalmente nesses momentos que estamos vivendo agora, um momento de pandemia, um problema inusitado. Então, nós vamos seguir sempre com essa fé, com essa razão que a doutrina espírita nos traz, com essa confiança que nós temos, tá bom? E para falarmos, então, um pouco mais, para nos basearmos, nós vamos pegar aí o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, A fé transporta montanhas. Sim, porque nós precisamos, estamos trabalhando em nós, a fé. Só que nesse momento, nós estamos vivenciando a fé. É um momento em que cada um de nós tem que realmente colocar em prática a sua fé. E é isso que nós esperamos de todos nós. E é isso que nosso Pai Maior, é isso que Jesus espera. Então, naquele, na fé que transporta montanhas, nós nos lembramos daquela parábola de Jesus, quando veio até o povo um homem, se aproximou dele, lançando-se-lhe de joelhos aos pés, lhe disse, Senhor, tem de piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou lhe digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Bom, e nós? Como está a nossa fé? Será que nós estamos realmente colocando em prática aquilo em que tanto acreditamos? Porque a doutrina espírita nos esclarece sempre, nos ensinou sempre, de que é preciso que nós tenhamos fé, que nós compreendamos, que nós estejamos cada dia mais atentos ao outro, aquele que caminha conosco, portanto, colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus. E quando eu digo colocar em prática, será que nós estamos realmente acolhendo o outro como Jesus espera de nós nesse instante? Ou seja, estamos confiantes de que tudo passa, e com certeza os momentos difíceis pelos quais estamos passando, também passarão? Será que nós estamos ajudando aqueles que estão mais desesperados, aqueles que precisam de ajuda muitas vezes espiritual, psicológica e até material? Será que nós estamos atentos ao outro que está ao nosso lado? Ou será que nós estamos com pouca fé? Não acreditando realmente em tudo que falamos, em tudo que nossa doutrina sempre nos ensinou. Nessas horas difíceis, é que nós temos que comprovar, né? Realmente o nosso conhecimento, a nossa forma de ser, de agir, de acreditar, de colocar em prática, e nós vamos fazendo isso, acreditando em Jesus, acreditando em Deus, e principalmente colocando Deus em nossas vidas. Um amigo muito querido sempre nos diz que fé é quando você põe primeiro o pé e depois Deus põe o chão. Então, vamos colocar os dois pés, vamos acreditar realmente, e vamos trazer Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, vamos pensar o seguinte, desde que existe o ser humano sobre a terra, desde quando surgiram as comunidades, as sociedades, os grupos humanos organizados, nós temos problemas, dificuldades, complicações. Logicamente, as pessoas são muito diferentes umas das outras, cada uma age de uma forma, cada uma tem as suas próprias escolhas, e logicamente as discordâncias vão surgindo daí. Por isso, a dificuldade que nós temos em coabitar, como é difícil, né? Muitas vezes, estarmos no mesmo espaço com pessoas tão diferentes de nós. E nesse momento, nós estamos observando que nós estamos justamente exercitando isso. Estamos em nossos lares, muitas vezes estamos juntos, aparentes, mas que são pessoas difíceis, com as quais temos as nossas diferenças. Então, será que nós estamos realmente sabendo lidar bem com essa situação? Pois, as pessoas que não pensam como nós, elas, muitas vezes, são importantíssimas para que nós compreendamos exatamente isso, que nem todos nós temos os mesmos pensamentos. Mas, é importante que nós saibamos que há uma força maior que rege tudo isso e que nós conhecemos muito bem. Então, é nela que nós acreditamos, é ela que nós colocamos em prática. Então, nós vamos lidando com as situações de que forma? Nós vamos exercitando a paciência, nós vamos exercitando a razão, o conhecimento, analisando, ponderando, não entrando em conflito, procurando conversar acima de tudo. E nos lembrando de que o nosso planeta não está ao léu. Nós temos mãos seguras aí, direcionando os caminhos de todos nós. É como aquele barco, né? Dos discípulos de Jesus, o barco que estava na tempestade. E Jesus, então, disse, não, calma, eu estou aqui. E é exatamente assim que nós temos que pensar nesses momentos mais difíceis, mais angustiantes. Não estamos sozinhos. Jesus está conosco, nosso pai está conosco. Além disso, nós sabemos que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, a nossa família espiritual não nos abandona. Eles estão todos conosco, mas esperam de nós que assim como eles estão conosco, que nós estejamos também com eles. De que maneira? Provando que nós temos sobriedade. Provando que nós temos essa fé tão importante e tão raciocinada. Mostrando o nosso equilíbrio. Equilíbrio na convivência com o outro. Equilíbrio nas mídias sociais. Procurando sempre apaziguar e não distribuindo notícias falsas, alarmantes. Mesmo que nós recebamos aquela mensagem que a gente acha tão interessante, né? Com dados ali tão assustadores. Mesmo que sejam verdadeiros esses dados. Pra quê? Passá-los para frente. Guardemos para nós. Passemos apenas, compartilhemos apenas o bem. Apenas a força, a coragem, a vontade e a fé. E os momentos mais difíceis? Guardemos para nós e com muita calma confiemos. Confiemos em Deus. Confiemos em Jesus. Confiemos sempre. Então, nosso pai, assim como nosso mestre Jesus, eles esperam que nós estejamos com eles. Ou seja, auxiliando realmente a superarmos todas as fases difíceis que, primeiro, estamos vivendo hoje. Mas muitas outras que virão, né? Que nós tenhamos, então, essa cautela e essa condição. Essa é a verdadeira ideia de colocarmos Deus em nossa vida. Então, a imagem de Deus, a imagem de Jesus, nos deixa, nos deixam entrever sempre que nós temos guias que velam por nós. Então, é preciso que nós tenhamos a certeza sempre, a percepção de que todas as coisas se alterarão à nossa volta, de acordo com a nossa percepção de mundo. Então, a ideia é sempre a de nos tranquilizar, nos lembrando do nosso pai, do nosso irmão e de que todos nós estaremos sempre de mãos dadas. De mãos dadas nessa certeza. Na certeza da fé, na certeza da vida eterna, na certeza de que estamos juntos, né? E como a moçada diz hoje em dia, todos juntos e não largaremos as mãos de ninguém. Vamos todos de mãos dadas. Já dizia o nosso grande Carlos Drummond. De mãos dadas sempre. Então, é muito justo que nós pensemos em Deus o tempo todo e que permitamos que as suas ideias convivam conosco. Convivam como? No nosso dia a dia. Sempre acreditando que Deus, para nós, é uma força maior. Então, não é um adorno social para as questões religiosas. Muito pelo contrário. É nosso pai e não precisa das nossas confissões, não precisa da nossa ajuda. Precisa sim da nossa certeza. E essa é a certeza que nós temos. Nosso pai está conosco, nós estamos amparados. E nós, como ele sempre nos pede, como Jesus nos alerta a todos os instantes, eles esperam que nós velemos pelo outro. Pelo nosso irmão. Por aquele que está, muitas vezes, tão desconsolado, tão decepcionado, tão frustrado. Por aquele que sofre muito pelo amanhã. Pois, neste momento, o amanhã é muito incerto. Principalmente quanto à questão econômica, financeira. Quanto à questão da saúde. Então, muitos estão desesperados nesse sentido. E nosso pai pede, então, que nós sejamos aqueles que levemos a paz, levemos a tranquilidade, levemos a palavra de carinho, de conforto e de fé. E de certeza, realmente. Não estamos sozinhos. Estamos todos no mesmo barco que está passando pela tempestade. Mas, Jesus é quem guia esse barco. E nós confiamos muito nele. E essa confiança é que nos ajudará e nos ajuda o tempo todo. Então, Jesus, nosso pai, esperam sempre que nós tenhamos esse equilíbrio. Vamos buscar agora auxílio numa lição muito linda de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em que ele nos lembra justamente desses pontos tão importantes. Coloquemos Deus primeiro na nossa vida. Então, ele nos diz assim, Vejamos, olha a alegoria do barco novamente, né? Porque sempre que nós estamos em momentos difíceis, nós nos lembramos da tempestade, do mar revolto. E Emmanuel, então, nos lembra. Nós estamos aí, a maneira de barco, no oceano revolto. Sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. E aí nós paramos e refletimos muito sobre isso. O equilíbrio. Onde está o nosso equilíbrio? Vamos nos inspirar na natureza? Nós observamos que o sol nasce todos os dias, à mesma hora, nos confortando, nos aquecendo, nos iluminando. A lua está no céu. As árvores estão florescendo, como sempre o fizeram. Os pássaros alegram a nossa manhã, cantando nas nossas janelas. Logo cedo. Tudo está como tem que estar. E nós temos que estar equilibrados. Colocando a nossa fé acima de tudo e a nossa certeza. Se a natureza parece descer a desordem, pronunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Então, diante do desespero, diante do desequilíbrio, falemos em Deus, lembremos-nos de Deus e de Jesus. É a melhor palavra nessa hora. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, outras destruições ocorreram ontem. Mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, Crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Então, Ele está conosco o tempo todo. É a vida que ressurge sempre. É a vida eterna que não desaparece. Somos nós que estaremos sempre juntos. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro, confia, estenda sua mão a Ele, porque com certeza Ele a segurará com muita firmeza. Diante de toda aprovação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro, Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo. Sermos a sustento e consolo, consolo sempre. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Nós somos sempre abençoados. Deus está conosco a nos guardar, a nos amparar, mas e nós? Estamos com Ele? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos confiando? Estamos alegrando o nosso dia? Estamos, mesmo em momentos de confinamento, de isolamento, Estamos mantendo o nosso bom humor? Estamos com as nossas vibrações elevadas? Vamos estar com Deus? Vamos fazer, vamos colocar em prática aqueles exercícios que a gente tem treinado muito? Vamos nos levantar com a natureza, nos chamando para mais um dia, para a vida? E vamos às nossas orações? Vamos vibrar todos numa só sintonia de amor e de agradecimento a Deus? De agradecimento por mais um dia? De agradecimento por todos os momentos difíceis pelos quais estamos passando? Sim, vamos agradecer, porque eu tenho certeza de que todos nós estamos aprendendo muito com toda essa turbulência pela qual estamos passando. E sairemos todos dela bem fortalecidos, bem mais fortalecidos, com certeza. Então, vamos criar uma rotina, uma rotina de levantarmos, de fazermos as nossas preces, de agradecermos por mais uma oportunidade, de trabalharmos no nosso lar, seja o trabalho que nós estamos fazendo, home office, né? Seja o trabalho dentro do próprio lar, nos cuidados, com a limpeza, com a alimentação, seja aquele trabalho caridoso de telefonarmos. Olha que beleza! Temos o telefone, temos a internet, vamos entrar em contato com todos os amigos, vamos mandar notícias, vamos mandar uma palavra edificante, vamos elevar as vibrações, o amor, a alegria em todos os lares. Nós podemos criar essa rotina tão importante e tão salutar. Vamos voltar às orações, às vibrações, à meditação, várias vezes ao dia, como eu sei que muitos estão fazendo, que muitos grupos estão fazendo. Vamos nos unir nessas vibrações de fé, coragem e superação, sempre. Vamos estar com Deus, Ele está conosco o tempo todo. Vamos estar com Ele através dessa união de amor e de carinho para com o nosso próximo. Estamos todos juntos e juntos vamos passar por toda essa fase e vamos superar todos esses momentos difíceis. Logicamente que alguns em situações muito mais difíceis do que as nossas. Não nos esqueçamos, então, daqueles que não têm, muitas vezes, o conforto do lar que nós temos, vamos nos lembrar daqueles que estão privados de uma condição financeira ideal. Vamos nos lembrar daqueles mais velhos que merecem ainda mais o nosso cuidado e a nossa atenção. Vamos nos lembrar daqueles que estão sozinhos, porque nós estamos em família. Muitos estão sozinhos e nós sabemos que sozinhos, sem amparo, sem condições, muitas vezes, intelectuais. Vamos nos lembrar de todos esses. Vamos nos lembrar dos países, dos nossos irmãos distantes, que também estão passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando, porque uma pandemia, vejamos bem, nos coloca todos no mesmo barco. Falando em barco novamente, né? Estamos todos no mesmo barco. É o nosso planeta que está atravessando essa tempestade tão difícil. E nós, como é que nós vamos? De mãos dadas, juntos, sempre, sem ninguém largar a mão de ninguém. Só que nós vamos amparados por nossa fé. Amparados pela certeza de que dias melhores virão, de que como tudo passa, tudo já passou na nossa vida, esse momento também passará, mas nós passaremos com sobriedade, com equilíbrio, com certeza, sempre colocando em prática as lições que temos recebido da nossa doutrina tão maravilhosa, que explica ainda mais para nós os ensinamentos de Jesus. Então, é isso, é essa a nossa mensagem de hoje. Que tenhamos muita fé, muita coragem e muita certeza, porque nós venceremos mais esse momento, digamos assim. E estaremos juntos, sabemos que estaremos sempre juntos. Então, nós agradecemos muito a todos pela confiança, pela companhia e por estarmos juntos, por caminharmos juntos nessa existência. E nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade amiga e querida, por todo amparo, por todo apoio que tem nos dado. Pedindo, Senhor, muita proteção para o nosso planeta, para todos indistintamente, para aqueles que nos são próximos, para aqueles que estão distantes, para aqueles que se encontram enclausurados, para aqueles que se encontram totalmente livres em pensamentos e incertezas. Que todos nós possamos compreender muito bem todos os momentos pelos quais passamos, possamos tirar deles as melhores lições e que todos sejam muito protegidos e amparados. Deus e Jesus sempre conosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Olá, meus queridos. Espero encontrá-los todos bem. Precisamos debater um pouquinho sobre o Espiritismo durante a nossa projeção de hoje. Mas seria tão interessante fazermos uma prece. Eu peço a você que nos acompanhe de alguma forma, em pensamento, que possamos juntos agora integrar coisas maravilhosas junto ao mundo espiritual, pedindo muito amparo, muita proteção a todos aqueles que tanto nos atendem de alguma forma, bem como também, Senhor, que isso possa ser revertido a todo esse mundo afora, passando por situações tão diferentes, situações inimagináveis que estamos atravessando em nossas vidas. Nos ampare, Senhor, nos proteja, nos fortaleça que possamos de alguma forma receber essa energia e essa paz espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Vamos debater um pouquinho sobre o Espiritismo junto ao Livro dos Espíritos, capítulo 7, exatamente das leis. E a lei que nós escolhemos para o nosso pequeno debate de hoje fala exatamente sobre a chamada lei de sociedade. Pergunta e resposta, você está ambientado. Seria tão interessante se tivesse até a obra perto para que você pudesse de alguma forma também acompanhar e perceber exatamente a ideia de Kardec, a ideia da filosofia espírita a respeito. Claro que durante o prototema a gente precisa tanto esclarecer exatamente qual teria sido a nossa ideia com relação a tal escolha. Oportuna dizer a vocês que dentro desse cadinho divino, dentro dessa condição que recebemos como oportunidade reencarnatória, há muitas moradas na casa do meu pai, esta da qual estamos é exatamente uma delas, um endereço divino que nos foi ofertado, que nos foi concedido e de alguma forma fazer com que vocês entendam a proposta. estamos de alguma maneira vivendo com oito milhões de espíritos, oito bilhões de espíritos, corrigindo o dado, oito bilhões então reencarnados. Cidade de 2017, com certeza ao longo desses três anos atualizações foram feitas, o que possibilita você imaginar então um tanto desse ir e vir, de pensamentos, dessa energia, dessa forma então, da qual todo esse plano está de alguma maneira, sendo abastecido de elementos, abastecido de pensamentos. E, afinal de contas, estando exatamente sobre essa situação, vem a proposição, e a primeira pergunta então, se eu tiver com o livro aberto fica mais interessante, sobre a vida social. E é interessante você também poder perceber que Kardec sempre, 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 dentro do trabalho feito durante a sociedade, ele vai sempre colocar essa proposição mais uma vez, bem como também em todos os capítulos, do qual então as leis são tratadas, ele coloca justamente sobre a forma da natureza. Então ele propõe o seguinte, quer ver, vamos acompanhar? Lá na pergunta 766, a vida social está em a natureza? Ou seja, é um fato necessário? Certamente, a resposta é que Kardec recebe dos Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Perfeito? Não lhe deu notimente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, fez com que então fôssemos presenteados com instrumentações capazes, com elaborações capazes, obviamente sim, respeitando determinadas limitações que nossos companheiros espirituais de alguma forma acabam relatando, bem como também você deve receber exatamente notícias de algumas limitações dos nossos amigos reencarnados, que muitas vezes têm. Porém, não teria dado inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, a proposição que a gente precisa se interar, que a gente precisa de alguma forma estar junto, que a gente precisa de alguma maneira sempre compor elementos para a nossa vivência, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento espiritual. e mais interessante de vocês perceberem isso, porque ele colocou exatamente quem? A ideia de faculdades necessárias. Eu diria faculdades e na atualidade instrumentações capazes. Eu estou me utilizando justamente aqui da internet para que eu possa de alguma forma fazer com que este tema chegue a vocês. De alguma maneira então um caminho, um canal que antes, como é que poderíamos imaginar que tal situação seria tão assim utilizada, tão do caso assim digamos defendida e abraçada por todos nós. Seja você na sua casa agora junto ao computador, seja você com o teu celular, você acaba recebendo exatamente quem? Esses temas. Você acaba recebendo de alguma forma exatamente através de uma maneira de um instrumento que nos foi ofertado, da qual então a gente faz uma espécie de uma pequena composição, um pequeno elemento para que a gente possa viver, para que a gente possa de alguma forma lutar na nossa própria existência. Então veja um fato extremamente aqui ligado à própria natureza. E afinal de contas, veja só, prepare-se, tem muita coisa para ele no caso discutir. Pergunta seguinte, e você que acredita e esteja sabiamente respeitando as proposições da Organização Mundial da Saúde, você que de alguma forma esteja recluso como eu estou, como minha esposa está, eu não diria trancafiados, a ideia não é essa, ninguém foi cerceado com relação ao seu direito, mas entenda o quanto tornou-se importante que a gente realmente tivesse um processo de sabedoria em relação ao COVID. E a partir daí, nós não podemos mais o que? De alguma maneira estar perto dessa proximidade, nessa forma então na qual até esse calor da qual o nosso país possua, o tratamento, o cumprimento, o abraço, mas ele pode ser feito de uma forma um pouquinho diferenciada e você sabe como, seja uma mensagem do Watt que você no caso faça, seja uma gravação que você possa executar e transmitir a alguém, não é mesmo? E olha só, de alguma forma estreitando o nosso caminho possibilitado a presença física e estamos aqui juntos nesse instante para que a gente possa de alguma maneira trazer o entendimento sobre isso. Portanto, a gente vai respeitar sempre qual a proposição maior do fato. O isolamento agora é um elemento importantíssimo, mas o tratamento de Kardec em época dizia a respeito isso. Na pergunta 767 a pergunta é a seguinte, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, o isolamento absoluto? Sem dúvida, sem dúvida, pois que por instinto, observe isso, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Opa, então vamos lá. Muitas vezes a pergunta feita tem uma proposição, claro, toda pergunta tem um sentido e a resposta em si a sua interpretação tem que ser feita calmamente. Primeiro, com relação, então, ao ponto contrário. É contrário à lei da natureza o isolamento. nós fomos, de alguma forma, então, criados, nós precisamos, de alguma forma, conhecer os processos evolutivos, precisamos passar por experiências, e essas experiências no nosso isolamento, digamos, na nossa solidão, é totalmente provável. Uma vida solitária não permitiria, de alguma maneira, que a gente, no caso, experimentasse situações diferenciadas, você tem que imaginar um pouquinho sobre isso, e, afinal de contas, a ideia de que a gente precisa, sobre isso, entender que, a partir que a interação, digamos, desses elementos, dessas diferenças, desses conceitos da própria sociedade, faz com que a gente, no caso, então, se auxilie, olha só, se auxilie, faz com que a gente, no caso, concorra ao progresso, ou seja, conheça o progresso. Genial. Então, é uma forma bem esclarecedora o pensamento que os Espíritos conferem como resposta a Kardec, tá bom? Veja, sem dúvida, pois que por instinto, os homens buscam a sociedade. E se você, no caso, muitas vezes, perceber, quando se diz assim, por instinto, puxa, quando a gente fala assim, por instinto, alguma coisa, o que? Ligado, muitas vezes, aquele que não tem o pensamento, aquele que não tem a capacidade de raciocínio, então, a gente vive também, muitas vezes, na condição do próprio instinto, na situação do próprio instinto. Todos devem, todos devem, então, buscar, auxiliando-se, observe isso, mutuamente. Porque, afinal de contas, o que acontece? Quando você, de alguma maneira, se apega justamente à condição da vivência, se apega justamente à condição de que você possa, através do quê? desse convívio social, conhecer novos elementos, novas situações, esse é o ponto genial da história, né? Aí vem exatamente a condição do auxílio. Você transfere o quê? Você transfere uma experiência, você transfere, digamos, então, um novo elemento que você tem aprendido, uma condição diferente, uma condição diferente, de repente, para passar por uma situação, né? Quantos? Quando você, nesse momento, poder fazer relatos apropriados de como é que você está fazendo para que, de alguma maneira, então, você passe 24 horas integrais no celular, né? Quais são suas adaptações? E seria assim, digamos, elementos informativos muito legais para que pudéssemos, digamos, ter acesso, né? E vamos ter, claro que vamos ter, né? Num futuro, da qual, então, a gente possa imaginar que tudo isso seja, digamos, controlado, que esse Covid seja controlado, né? Sairemos e trocaremos informações. Como é que a gente passou, como é que foi exatamente o elemento. Ou, veja só, hein? Dado ao fato de que a gente, no caso, conhece faculdades, proposições, elementos da gente transferir o nosso conhecimento, né? Isso pode ser feito imediatamente, né? É o que eu fiz referência há pouco, né? Você transmite uma notícia, você, de alguma forma, utiliza de mecanismos capazes, né? Você faz com que a tecnologia se acessore justamente à sua vida, né? E a partir daí você consegue, de alguma maneira, interagir. E a interação é um negócio maravilhoso. Primeiro, né? Que com a interação você percebe que nós não somos iguais. O que seria uma coisa, assim, desastrosa pensar no processo da própria igualdade. Então, não estou falando igualdade social, econômica, numa sociedade equilibrada. Estou falando de uma forma de pensamentos, né? Onde, de repente, então, você vai percebendo que, puxa vida, aí eu me encontro em determinada situação, outro está aqui nessa forma, então, ou seja, um pouco mais abaixo. Eu posso, de alguma forma, levar, né? Transferir. Transferir como um canal condutor, então, parte do meu conhecimento, parte da minha condição, da minha vivência, das minhas formas, digamos, então, de condução da própria vida. E assim, né? Que ao longo da própria existência, a gente vai aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês, que além da parte, né? O que pedagógico que nos prende, da situação educacional que nos prende, nós somos professores, nós estamos ligados à própria educação, estamos conhecendo, assim, plataformas novas, né? Das quais, sinceramente, né? Estamos, até certo ponto, afastados. E em dias que estamos aqui, reunidos, trabalhando, né? Reunidos, que eu digo, eu e minha esposa, eu e Leila, no caso, fazendo com que a gente possa desenvolver trabalho junto aos nossos alunos à distância. Quem diria, né? Veja só, como admitiríamos, né? Que chegaríamos exatamente à proposição de que a gente poderia, no caso, estar junto aos nossos alunos, quatro, cinco, dez alunos integrados ao mesmo tempo, traduzindo informações, traduzindo experiências, ou seja, de alguma forma, levando uma informação de minha área, que é a parte da matemática, né? Aos nossos alunos. Quem diria, né? São quem? São elementos dos quais, então, você possa imaginar. São elementos que fazem com que a gente possa progredir. São elementos que a gente possa, de alguma forma, auxiliar a todos mutuamente. E quando eu disse das experiências, né? Quanto você as tem? A bagagem que você tem, as condições que você, no caso, realmente possua, isso que é importante vir a perceber, né? E você pode dividir sobre isso. Aí você fala, bom, peraí, Paulo, para que eu possa executar isso, eu preciso ter contato com alguém. Sim? A proposição, lógico, da lei de sociedade, exatamente sobre isso. Fazer com que você leve, né, exatamente essa experiência e receba esses elementos, né? Faça com que, de alguma maneira, todo esse procedimento de ir e vir, esse canal, né, essa via dupla, realmente aconteça, né? Realmente, no caso, seja um momento de procedência legal para todos nós. Claro, né? Que a gente precisa, repito, devido ao momento que estamos atravessando, né? Você vai entender o paralelismo que eu estou fazendo com o tema, na situação que eu estou fazendo com o tema, né? Respeitar. Respeitar, exatamente, as situações para que a gente possa, até entender, o que Kardec coloca em capítulos também, né, sobre as leis morais, a chamada lei de conservação. é fundamental, né? É importantíssimo que a gente, então, respeite a oportunidade da existência que a gente tenha recebido. Eu teria dito a vocês sobre oito milhões de espíritos, no caso, o quê? Reencarnados. Perfeito, né? São dados estratosféricos, né? Você fica imaginando assim, você que tem um pouquinho mais de idade, deve lembrar exatamente na década de 70, né? Na Copa do Mundo, aquele hino maravilhoso, 90 milhões em ação. Veja, década de 70, século passado, mas faz uma transferência, uma quantidade de anos até certo ponto que é não muito grande, né? Nós hoje somos mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, veja quantas pessoas, quantos espíritos transitando, né? Trazendo informações e o legal é isso, né? Como a gente vai notando, né? Ao longo da própria existência, essas revoluções culturais, essas revoluções maravilhosas que passam a acontecer para que a gente possa ser abastecido de novos elementos, novos integrantes para a nossa existência. Tudo melhorou, né? Não há como a gente, no caso, tentar não admitir que muito, 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 no caso, nossa existência, tenha melhorado. Elementos que vieram facilitar exatamente a nossa vida, facilitar a nossa condução, facilitar esse trânsito que, no caso, então temos aqui nesse plano Terra. Tudo, tudo melhorou. Lógico, é bom que a gente, no caso, esclareça que esse pensamento está um tanto fincado ao local que a gente esteja vivendo, digamos então, a parte do mundo que a gente, no caso, se encontra, a nossa experiência sobre o mundo oriental muito pequena, né? Eu tentar migrar meu pensamento agora e levá-lo, né? Perceber, puxa, agora, né? Como é que, de repente, né? Eu posso dizer assim que tudo melhorou, né? A sociedade em si, ela vem conhecendo alterações, ela vem conhecendo momentos, né? Digamos, de fixos, mudanças, né? Que acabam sendo absorvidos, de alguma forma, então, por todos aqueles integrantes, né? Alguns se rebelam, alguns, de alguma forma, se sentem, né? De alguma forma, digamos então, retirados, muitas vezes, de uma inércia existencial e têm que, de alguma forma, admitir que tudo é feito para que a gente possa melhorar, né? São as faculdades, ditas em pergunta anterior, são os elementos proporcionados justamente para que a gente possa ter uma existência um tanto mais adequada, um tanto mais equilibrada. Porém, vamos lá, né? Quando você, no caso, vai trabalhando, né? Com uma obra tão maravilhosa quanto essa, no capítulo em si, interesse satisfe, por sinal, né? Aí vem exatamente o fato de que muitos acabaram optando pela vida de insulamento, né? Você não vai, às vezes, encontrar exatamente essa forma descritiva no teu livro, né? Você vai encontrar a vida de isolamento. Ou seja, aqueles espíritos, aqueles nossos irmãos, encarnados, então, que optaram por essa forma de existência. Optaram justamente pela forma, então, de que, de repente, seria justamente o que? Olha, eu não quero ter o contato com o mundo aí fora. Isso por proposições decididas, obviamente, anteriores ao que estamos vivendo. Combinado? Então, lá na pergunta 769, Kardec, então, de alguma maneira, dirige aos nossos amigos espirituais, né? Concebe-se que, como princípio geral, veja, né? Princípio geral, a vida social esteja na natureza, que foi exatamente o andamento da primeira pergunta, né? Do nosso capítulo. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, veja, tudo está na natureza, né? Porque será condenável do insulamento absoluto, do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem. Perfeito? Tá, então, vamos. De alguma forma, então, é meu direito, né? De qualquer maneira, vamos analisar sobre esse panorama, né? É minha decisão. Interessante ter uma linguagem tão legal no mundo espírita, principalmente, livre-arbítrio. Minha escolha. Minha escolha foi essa. Eu desejo, de alguma forma, então, viver exatamente afastado, desse mundo afora, afastado justamente das situações. Minha questão, não respondendo ainda, seria, na verdade, mais uma pergunta da própria pergunta, né? Ou, em própria posição, tente se imaginar uma situação semelhante. Tente você, no caso, então, ter um comportamento semelhante. Achar que seja legal exatamente essa forma, essa condução de vida, né? O que seria, né? Necessariamente legal pra você sobre esse instante. Ah, vamos nos isolar. Vão deixar esse mundo afora, vão largar de tudo, não quero mais pensar com relação aos fatos. Eu quero esclarecer a você exatamente como é que você realmente conduziria tudo isso, né? Porque nós somos invadidos a todo instante. Eu não consigo entender como a pessoa teria essa propriedade em uma sociedade normal, né? Nós somos invadidos a todo instante, né? Não sei se de uma forma respeitosa ou não, sobre informações. Então, fica um intuito complicado imaginar dessa possibilidade, dessa condição. Mas veja, foi uma escolha. Escolhi. É exatamente assim que eu quero viver, né? É dessa forma, então, que eu quero, no caso, ter a minha vida, né? E quanto a isso, eu gostaria que fosse respeitado. Legal. Tô de exceção, né? Então, vamos lá. Interpretação, então, básica, uma interpretação, digamos assim, pontual, a respeito da pergunta feita, né? Pergunta? Legal, né? Então, veja a resposta. Satisfação egoísta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação embreguês. mas, poxa, por que que de repente, né? Se fez exatamente resposta a isso, né? Olha só. Merece isso a aprovação? Pergunta feita. Dada a pergunta, resposta feita, e ele, no caso, vai fazer um ensaio, né? E aí? Você acha isso legal? Bom, não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Opa! Então, vejamos, né? Não pode agradar a Deus, não pode agradar as pessoas em volta de você, em torno de você. Uma vida pela qual o homem se condena a não ser, veja só, útil a ninguém. Ah, então vamos lá. Todos nós somos importantes. Todos nós somos, de alguma forma, operadores de transformação. Todos nós temos essa capacidade indiscutível de fazer com que as pessoas nos acompanhem. Nós temos sintonias. Se pudéssemos escrever assim, como se fosse exatamente uma condição, né? Mais apropriada, né? A gente acaba pulsando, a gente acaba emitindo pensamentos, não estou dizendo opiniões, ondas. Ondas, 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 pensamentos, né? E nesse trânsito, é interessantíssimo que a gente, no caso, de alguma forma, possa, pelo nosso comportamento, até que está o legal da história, pelo nosso comportamento, provocar modificações em outras pessoas. Aquela famosa, você já passou por isso, eu tenho convicção do que eu esteja dizendo agora, né? Que você, muitas vezes, acabou mudando a tua forma de conduzir, a tua forma de trabalhar sobre determinada situação, em função, né? Eu não digo depoimento de alguém, né? Porque, muitas vezes, depoimento ou posições que são colocadas, a gente fica um tanto reticente, a gente não gosta tanto. Mas o legal, no caso, é notar que você, por vezes, né? Possa ter modificado a sua forma de pensamento, a sua forma de comportamento, vendo outro, observando outro. Nada desagradável. Muito pelo contrário. Dentro do panorama existencial, é legal que você, no caso, possa perceber que a gente precisa de referenciais. Não estou falando de missionários, não estou pedindo para a existência de missionários. Eu diria que esta fase, digamos, de modificações da própria sociedade humana, já foi compreendida pelo pai das mais variadas formas possíveis. Então, não é o lance de você ter um missionário e, olha, seguir o caminho desse missionário. longe disso. Porque eu quero que você, no caso, perceba que por mais humilde que aquele seja, por mais tranquilo que aquele seja, normalmente as pessoas têm muita condição, as pessoas têm grande propriedade moral, moral, elas conseguem ter um equilíbrio, muitas vezes, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, são elogiáveis, são maravilhosos. São algo assim que inveja. Confesso a você, inveja. traz a mim inveja. Mas aquela inveja é boa. Aí que está. Porque a pessoa, ela tem uma forma de viver que faz com que você perceba, puxa, aquele cara está certo, aquele jeito dele é melhor. Aquela forma, no caso, de ele conduzir os elementos é mais apropriado. É nisso que Kadek, então, no caso, recebe, veja só, uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, ele está sempre, sempre tendo essa oportunidade. Se não é de ver, de observar, exatamente as pessoas, notar, notar, as pessoas e os seus comportamentos do caso. Tudo bem, você pode ter agora pensamentos assim, ah, são reprováveis. não quero exatamente tocar nesta parte, eu quero exatamente naquelas pessoas que merecem da gente justamente essa luz. Eles praticamente trazem pra gente os comportamentos ideais da nossa própria existência. Como? Como ter contato com tamanha bagagem, com tamanha condição, se não fosse exatamente qual? Viver. Viver em sociedade. A reclusão, no caso, então, veja, reclusão por opção, um por opção, seria justamente, então, segundo, o início da resposta dada pelos espíritos, satisfação egoísta. O comparativo que é um tanto que difícil de trabalhar, mas veja só, também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Então, seria exatamente o pensamento pelo qual a gente possa imaginar, puxa, que pena, fuga, né? Fuga, muitas vezes, fuga que as pessoas, no caso, acabam optando pela própria existência, pela própria condição, e acabam tendo uma vida totalmente solitária, né? Então, veja, pensamento que você possa analisar, conduta egoísta. Veja só, veja só. Que se deve pensar, pergunta seguinte, que deve pensar nos que vivem em absoluta reclusão, que essa anterior, né? Ela não está dizendo sobre absoluta, mas não sobre aquela parcial, a pessoa acaba se afastando, acaba decidindo então se afastar, né? Agora veja, hein? Que se deve pensar nos que vivem em absoluta reclusão, né? fugindo ao pernicioso contato do mundo. Por que pernicioso, né? Opção, veja, pernicioso em que sentido, né? Por que que de repente, então, em tal tradução, colocou-se justamente, né? Tal forma, tal designação, né? Pernicioso contato do mundo. É a opção da qual, então, muitos acabam, né? Tendo, né? Não quero, de maneira alguma, adentrar a qualquer conceito por opções religiosas. Longe disso. Bom, tem que dar uma interação de uma conversa agora, de forma ampla, não estou dizendo uma forma, né? Restrita, grandeza e pensamento, né? Mas veja só, né? E aí, hein? Veja que coisa. E pensar que vivem em absoluta reclusão. Como, então, no caso, ministrar uma proposição como essa, né? Resposta? Você já deu? Duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Esse pensamento, então, é ligado justamente é um total egoísmo que as pessoas, no caso, possam ter, possam, no caso, manifestar, né? Então, a gente vai, no caso, percebendo, né? O tratamento que Kardec tem, né? Na sua genial proposta com relação a isso, né? mas, vamos lá. A gente tem que chegar exatamente nas proposições ideais junto a vocês, né? E aí, hein? Como vai a família? Né? E aí? Porque, sobre a pergunta, Lídia, a resposta dada, né? Para os espíritos, você tem que pensar uma coisinha, minha, essa reclusão, esse afastamento. Ah, vamos trocar a reclusão por afastamento, né? Como é que ele procede, né? Ah, então, veja, né? Lá para o finalzinho do capítulo, já estamos quase que finalizando, né? Nosso contato com vocês, fala sobre os laços de família. Hum? Laços. Laços. Bom? Laços de família, né? E, afinal de contas, o que seria, né? Para nós, nesse mundo, né? Exatamente a condição de você, ah, vamos fazer o seguinte, né? Não quero mais, não tenho mais opção de, no caso, na própria existência, quero mais agora ter uma condição de vida na qual, então, eu me afasto da minha família. Esse afastamento tem situações variadas, né? Situações das mais diversificadas possíveis, das mais, digamos, então, imagináveis possíveis, mas, de repente, vamos usar um exemplozinho mais típico, mais tradicional, né? Bum! Aquela explosão que acontece, então, entre entes familiares, né? não quero mais vê-lo, não quero mais ter esse contato, para mim, agora, praticamente, se encerrou a condição da família, perfeito? Não quero mais, de maneira alguma, ter contato, né? Com esse elemento, com essa pessoa, com fulano, com deltrano, ligado a você, ligado a tal, não quero mais, né? Não quero mais. nunca se esqueça que, quando você trata sobre sociedade, não tenho recursos agora para buscar uma definição, assim, bastante filosófica do processo, né? Mas, nunca se esqueça que o teu lar é um núcleo social, transformador, operador, né? Dinâmico, sobre todos os sentidos, e não há como, muitas vezes, tentar pensar assim, olha, né? Vamos lá, então, devido a essa rusga, devido a essa forma, simplesmente, né? Para nós, então, eu gostaria de mais da conta que, não mais, né? Tivéssemos contato, não mais tivéssemos juntos. Nós vamos encerrar com isso, que, por sinal, é a última pergunta do próprio capítulo, né? Que é a pergunta 775. Qual seria para a sociedade? Qual seria, então, para o nosso mundo afora, né? O resultado do relaxamento dos laços de família. Ou seja, entenderam, né? A proposição feita, não mais a existência, né? Da própria família, né? Simplesmente, veja só, os espíritos colocam uma proposição bastante forte com relação a isso, a intensificação, a magnitude, né? A explosão do próprio egoísmo. É sobre isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho, após, então, esse papo com vocês. Entendo que, apesar de ser um capítulo trazido por Kardec nos idos de 1860, a sociedade, obviamente, francesa, em época, do próprio mundo, em época, tinha lá as suas formas, seus elementos, as suas tradições, né? Mas, pelo menos, as perguntas lidas, a gente vai traduzindo quanto é importante, né? Estar junto, quanto é importante a gente, no caso, de alguma forma, conhecer valores, conhecer situações novas, conhecer novos elementos, até um jeito, até um jeito. Ah, a tecnologia me permite. Eu tô aqui, de repente, então, né? Eu posto no meu computador, Como tu alguém vai fazer de uma agora pra gravar esse áudio e vídeo com vocês, né? Ah, tranquilo, né? Posso, de alguma forma, então, manter os meus contatos com relação a isso, né? Na totalidade, não. É necessário. É fundamental. Nós diríamos, com toda tranquilidade, um presente de Deus, conferido a cada um de seus filhos, né? A condição, então. E agradecer muito, né? Nós temos, por vezes, a mobilidade, temos a condição, então, de nossos sentidos funcionar de forma organizada, né? Pra que a gente possa, olha, conjugar, de maneira efetiva, essa condição dada. Porém, né? Acredito que você vai ter contato, exatamente, né? A essa pequena participação nossa, nos dias que estamos vivendo com o Covid-19. Respeite. Fique em casa. De alguma maneira, né? Entenda das proposições tão importantes, nós teremos chances maiores. Nós teremos condições maiores de trocar aquele abraço afetivo, tão gostoso, que trocamos sempre em nossas reuniões, nas nossas quintas-feiras, por exemplo, né? Que somos participantes das reuniões das quintas-feiras à tarde, lá no CEAC, né? Então, pode ter certeza que vai passar isso. Teremos oportunidades que virão por aí, né? E conjugaremos o quanto é importante estar juntos. um abração para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto